E aí galera, beleza? Franz Rezende mais uma vez direto aqui pessoal do condomínio Madison onde nós começamos o apartamento aqui pessoal. Já demos início ali do apartamento, acertamento do porcelanato. Vocês devem ter reparado aqui pessoal que a gente deixou a primeira peça da porta sem colocar. Eu vou explicar para vocês porquê. Quando a gente colocou alinhamento aqui a gente estica a linha de fora a fora aqui ó, esticou a linha, esticou a linha aqui de fora a fora, vai sair lá no último quarto. Aí quando a gente esticou a linha pessoal que a gente foi galgar as peças e esquadrejar, aqui no final da sala aqui ó, tem essa parede. E aí o que acontece, na hora que esse piso chegava aqui ó, na hora que ele chegava aqui ele avançava cinco, então ia ficar um filete aqui de cinco centímetros aqui ó, e esses filetes ele iria nesse hall e iria entrar dentro do lavabo. Então o que que a gente fez? A gente galgou dessa quina para lá e tirou cinco centímetros da porta. Então lá o piso está com 65 e não com 70. Aquele primeiro piso da porta vai ficar com 65, só que ele vai sair zerado dessa quina aqui ó, para entrar direto lá peças inteiras dentro do lavabo. Então pessoal, isso é um pequeno ajuste, que na hora que você for fazer o início do seu assentamento aí, em qualquer ambiente que você for fazer, é lógico que o ideal é sempre sair inteiro da porta, mas não é uma regra tá? Não é sempre. Nesse caso aqui, eu achei melhor tirar cinco lá do que dar um filete de cinco aqui. Então, do jeito que a gente fez o assentamento aqui ó, lá vai dar um aspecto de peça inteira, porque vai tirar só cinco centímetros de 70, vai ficar com uma peça com 65 aqui ó, e lá no lavabo a peça vai entrar inteira ao invés de entrar com filete de cinco centímetros, que ficaria muito feio. Então pessoal, é isso aí ó, estamos dando início aqui ó, alinhamento, esquadrajamento, tudo certinho, como a gente sempre ensina a vocês. Outro detalhe pessoal, que a gente já ensinou na casa lá do Setsu, e aqui serve também. Lembra que a gente tem que começar o ambiente pela área social e entrar para a área privativa. E lembra que eu ensinei para vocês também, que a gente tem que tirar o esquadro pela parede principal e a parede secundária. A parede principal é essa parede aqui, que é a parede pessoal, que vai de fora a fora aqui ó, faz a divisão de um apartamento para o outro. A parede secundária é justamente a parede da porta. Então o esquadro sai pela parede principal e a parede da porta, que chega aqui ó, e dá entrada para a cozinha, dá entrada para os balcões. Então esse é o nosso esquadro. Pela parede principal, pela parede da sala, pela porta da sala aqui, soltou o esquadro, entrou. Já galguei as peças, vão dar peças boas, de recortes bons aqui, e claro, vai ficar preservada a peça inteira. Na hora que a pessoa abrir aquela porta lá, ela já vai dar de cara com peças inteiras aqui, de fora a fora. Beleza galera? Fica ligado aí nos novos vídeos dessa obra aqui, a obra do Condomínio Madison, que nós vamos ter dois passo a passo fantásticos aqui. O primeiro é como trabalhar com o nivelador, todos os segredos, todos os truques, o meu jeito de trabalhar com o nivelador, não foge junta, não encavala junta, fica completamente nivelado, todo o meu processo, tudo que eu faço aqui, como que eu limpo, como que eu encaixo o clipe, como que eu coloco a peça, como que eu arrasto sem deixar a argamassa subir, tudo isso aí eu vou ensinar para vocês aqui ó. Na continuação dessa sala aqui, eu vou fazer uma aula para o meu curso, como usar nivelador de piso da forma correta, aula para os meus alunos e um trechinho dessa aula eu vou colocar no canal também, com as dicas mais rápidas aí no canal, mas faço o passo a passo completo direto no meu curso oazolegista.com.br E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?